Meus amigos e minhas amigas do Nordeste, você sabe o quanto a nossa região é importante para o futuro do Brasil. Por isso, quero pedir a você um compromisso de vida. Não deixe de votar nesse domingo. Vá de ônibus, de bicicleta, de carona, o importante é votar. O seu voto será decisivo. Nesse domingo, vamos caminhar juntos pelo Brasil.